E você, vai cair na folia, mas ainda não sabe como fazer a maquiagem, nem em qual penteado, investir, assim, porque tem aqueles da moda, né? Calma, porque nós sempre temos as dicas valiosas pra você arrasar. E aí, quem é que vai cair na folia nesse carnaval? Eu trouxe pra vocês hoje uma proposta de maquiagem bem colorida pra esse bloquinho, vamos lá? A gente vai iniciar utilizando fita dessas micropores de curativo, essa mais fininha, tá? Vamos colar essa fita na diagonal, imaginando uma linha da asinha do nariz até a ponta da sobrancelha. Que é importante que nesse ponto aqui, principalmente na lateralzinha dos olhos, ela esteja bem grudada, pra não dar nenhum borrão ali pra baixo. A gente vai iniciar agora com a sombra laranja. Pode brincar aqui subindo até o cabelo, tá? Ó, percebe que eu venho em cima da fita com a sombra. Agora a gente vai pegar uma sombra rosa e fazer a junção aqui. Junto com a laranja, ó. Agora a gente vai pegar a sombra roxa. Pode usar um tom de roxo até mais escuro também. Aqui eu tô utilizando dois tons de roxo, porque a minha paleta tem várias opções de cores, mas se tiver só uma de cada, já tá bom. Pincel menorzinho ajuda nessa parte do início. Agora com uma colinha de glitter especial pra maquiagem, tá? E depositar no cantinho interno dos olhos. Pra fazer o ponto de luz dessa maquiagem. Fica bem legal esse efeito. Uma sombra líquida preta e um pincel chanfrado próprio pra fazer delineado. A gente vai fazer o acabamento dessa linha dos cílios. Agora eu vou tirar essa fita pra gente dar continuidade na parte inferior dos olhos. Olha que legal esse efeito. Na parte inferior dos olhos eu vou optar por usar mais o tom azul e roxo. No cantinho interno, novamente com a sombra líquida preta ou um delineador preto em gel. Olha pra cima, Daya. A gente faz o acabamento aqui da linha d'água. A mesma colinha de cílios eu vou utilizar pra aplicar um brilho na têmpora dela. Acima da maçã aqui, ó. Com o dedo mesmo a gente aplica a cola. Até mais ou menos no meio. E daí vai sujando um pouquinho pra baixo sem pegar mais. Pra não ficar um excesso de cola nos pontos mais... Nesse degradê que eu quero aqui pra baixo. Um pincel pra iluminar. A gente vai pegar a mesma asa de borboleta que foi utilizada nos olhos. Dá uma batidinha pra não jogar excesso. Agora a gente vai aplicar o rímel. Um gloss com glitter. Tá pronta então a minha proposta de maquiagem pra esse carnaval. Agora eu vou chamar a Clara que vai dar umas dicas pra vocês do cabelo. Oi pessoal! Depois dessa maquiagem maravilhosa, bem colorida pro carnaval, agora a gente vai fazer um cabelo pra acompanhar essa maquiagem. A gente vai fazer um penteado com bubbles. E vamos fazer um charminho aqui na parte da frente pra não deixar só o bubble. Repartir aqui o cabelo, deixar ele meio que em um retângulo. Nesse topo a gente faz dois retângulos. Pra gente ter a base pra fazer o bubble. O bom é tu usar um pente que tem essas sardinhas que vão te ajudar a pegar o cabelo com mais facilidade. Agora a gente vai modelar esse cabelo. A gente vai usar uma pomada. Você pode usar fixador, gel. É da sua preferência essa parte aqui. Pra gente deixar bem fixado. Daí vai penteando pra deixar bem esticadinho. Nessa hora que você está passando a pomada, ela ajuda pra gente fazer uma repartição bem limpa. Agora a gente vai repartir esse cabelo e vamos colocar uns elastiquinhos coloridos pra ficar bem carnaval esse cabelo. Aqui eu vou fazer somente três amarrações. Mas em casa você pode optar por quantas você quiser aqui no topo. O interessante é você usar essas chuchinhas que são mais coloridas, que é bem um clima de carnaval mesmo. A gente vai fazer o bubble, que vai ser o charme do nosso penteado. Pra fazer o bubble é muito simples. Tu pega mais um elastiquinho e tu vai prender aqui com um espaço, assim, ó. Tu prende ele. Tu vai pegar ele aqui por dentro do cabelo e tu vai dar uma puxadinha pra ele dar essa ericadinha aqui, assim, ó. Tem que ser um pouquinho delicado nessa hora. Tentar deixar o mais reto o cabelo possível e daí o teu bubble vai ficar alinhado. Dá outra puxadinha. Novamente. Automaticamente, só tu prender ele já dá um voluminho. Mas o bom é tu abrir um pouquinho e pegar um fio do meio e dar essa puxadinha, ó. Daí fica assim, bem charmoso o cabelo. Tá pronta essa produção de carnaval com esse penteado com bubbles e essa maquiagem maravilhosa. Adorei! Eu prometo que eu ainda vou tentar fazer esse penteado aí, porque eu vi que tá super em alta no carnaval. Tchau!